Já é nesta segunda-feira a mega promoção e inauguração da nova loja do armazém da construção. E hoje eu venho aqui te convidar para vir conhecer e já fazer as suas compras, viu? Você que estava esperando o momento certo para construir ou reformar, venha conferir segunda, terça e quarta promoção, mega promoção na nova loja do armazém da construção. Vem! O armazém da construção conta agora com o melhor espaço, conforto, sistema de climatização para melhor te atender com conforto e aquele precinho especial. Música 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 O armazém da construção conta agora com o maior espaço, gôndolas ampliadas, te trazendo mais espaço e conforto. E para agilidade no seu pagamento e na sua compra, o armazém da construção conta agora com caixas de pronto atendimento. Aqui no armazém da construção, na nova loja, você encontra conforto e aquele preço bem especial. Então venha conferir e fazer a sua compra. Você estava esperando por uma loja dessa com conforto, confiança, preço baixo? É aqui no armazém da construção. Você encontra um ambiente gostoso, climatizado, com preços especiais. Eles contam também com os melhores vendedores do mercado para te atender e te ajudar no que você precisa. Música Música